Bem-vindos ao canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é o nosso Celebrando a Recuperação. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor Jesus, lutando contra baixa autoestima, timidez, procrastinação e tantos outros quantos o Senhor há de me mostrar. Nós pedimos a você que, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para ser notificado quando tiver outros vídeos como esse. Agora, eu queria colocar uma coisa muito importante. Nessa noite, nós teremos um louvor com mãe e filha. A Thelma e a Lourdes Beatriz, que estarão louvando um cântico chamado Perdão. E também teremos a nossa irmã Lucimeire, que vai nos trazer uma reflexão, uma mensagem sobre o perdão, a culpa versus perdão. Perdão, estejamos atentos para aprendermos mais com essas palavras. Vamos orar por elas. Bendito e amado Deus, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade, para fazer, Senhor, a palavra tua chegar tão longe quanto for possível as nossas vozes. que não fique restrito, Senhor, a essa pequena localidade, mas possa ser estendido a tantas pessoas que estão necessitando ouvir isso. Onde quer que estejam, possa ser atingido pelas nossas vozes. Pai amado, eu quero colocar a vida da Thelma, da Beatriz, da sua família no teu altar, Senhor. Elas que são prestativas em ocupar as suas vozes, ó Pai, para te servir. Quero colocar, Senhor, a irmã Lucimeire, sua família, seu esposo, suas filhas, seus netos, quero colocar no teu altar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai, toca as nossas vidas, ó Pai. Abre os nossos ouvintes espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos e sentirmos e ouvirmos a tua voz, ó Pai, para fazermos aquilo que é o teu querer. Não nos permita desviar dos teus caminhos, Pai. Pedimos isso no santo e poderoso nome de Jesus, para a glória desse nome. Amém. Olá, você que nos assiste. Essa é minha filha Luz de Beatriz e eu sou Thelma, uma filha amada de Deus em recuperação, lidando com traumas emocionais, culpa, baixa autoestima, controle. Eu penso que as lições mais difíceis e mais desafiadoras do Celebrando são as que falam sobre perdão e reparação. É bem difícil perdoar alguém que escolheu nos magoar. Mas Cristo nos ensina que devemos perdoar, assim como somos perdoados pelo nosso Pai. Então, para nós cristãos, perdoar não é uma escolha. Perdoar é um dever Perdoai os nossos pecados Como temos perdoado a quem nos tem ofendido Perdoai os nossos pecados Como temos perdoado a quem nos tem afligido Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede Dá-lhe de beber Somos filhos de Deus E pra nós O mais importante é o amor Somos filhos de Deus E pra nós O mais importante é o amor Perdão Perdão, perdão Quero te pedir perdão Perdoar, perdoar Quero aprender a perdoar Amar, amar Sim, eu quero te amar Sim, eu quero te amar Ser amado, ser amado Eu preciso ser amado Perdão, perdão Antes do partir o pão Perdoar, perdoar Antes do vinho tomar Amar, amar Sim, eu quero te amar Ser amado, ser amado Eu preciso ser amado Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede Dá-lhe de beber Somos filhos de Deus E pra nós O mais importante é o amor Somos filhos de Deus E pra nós O mais importante é o amor Perdão Perdão, perdão Perdão Quero te pedir perdão Perdoar, perdoar Quero aprender a perdoar Amar, amar Sim, eu quero te amar Ser amado, ser amado Eu preciso ser amado Perdão Perdão, perdão 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 Ser amado, perdoado Ser amado e perdoado É um prazer estar contribuindo com esse ministério Obrigada pelo convite E que nós possamos estar aqui meditando em alguns minutos Sobre o tema culpa, sentimentos de culpa versus perdão Temos vivido nos últimos tempos momentos de muitos distanciamentos Não só distanciamento por motivos de segurança Mas também distanciamento no que diz respeito à separação pela morte E isso tem trazido aos corações, às pessoas, muito sofrimento Principalmente pela questão, pelo pensamento de que algo poderia ter sido diferente Momentos vividos poderiam ter sido melhores E por isso gera um sentimento de culpa E eu gostaria de estar conversando, compartilhando sobre o sentido dessas palavras Porque isso faz muita diferença no que diz respeito aos efeitos que fazem essas palavras E, por exemplo, em relação à questão da culpa Culpa é um sentimento que nós temos Por aquilo que a gente pensa que pode ter sido feito e não fizemos A gente tem uma percepção de que a gente falhou Que a gente ficou em dívida com alguém Ou então que a gente acha que o outro possa estar pensando isso sobre nós Só que a culpa em si, ela precisa ter essa consciência De que eu caí em si, de que eu estou em dívida Que eu falhei, que eu não fui tão quanto Ou também que gerei algum pensamento Através do meu ato, do meu comportamento Uma percepção do outro um tanto negativa Então a culpa, ela precisa estar dentro dessa realidade Dessa consciência E, infelizmente, quando a gente vivencia uma relação Nem sempre a gente tem um relacionamento bom Um relacionamento positivo Às vezes temos algumas divergências Algumas contrariedades Que fazem com que gere aí um descontentamento para com o outro Ou para com nós mesmos Ou alguém faz conosco Ou a gente mesmo se culpa Ou reconhece que não deveria ter sido dessa forma Então isso é uma questão real Uma questão natural Que nós, seres humanos, vivenciamos Porque nós temos pensamentos, nós temos sentimentos Que são gerados, assim, os comportamentos Que podem ser comportamentos bons, positivos Mas também podem ser comportamentos negativos E, então, por isso nós experienciamos Essas questões E para que eu possa ter realmente Vamos dizer assim Não é razão Mas para que eu possa estar realmente validando Esse sentimento aí de culpa Nós precisamos ter sim Esta consciência Uma vez que você não tem consciência disso Do teu erro O sentimento de culpa Ele é apenas Um sentimento Que foi gerado através de um pensamento Eu penso, eu pensei Ou eu acho que o outro está pensando Então pensamentos são pensamentos Eles não são concretizações de fatos E também eles não estão dentro da nossa consciência Eles estão apenas no nosso mecanismo cerebral Então os pensamentos estão surgindo todo momento Todo instante Nosso cérebro produz isso Mas à medida em que as coisas acontecem E nós temos consciência disso Nós pensamos realmente sobre a situação E tomamos consciência do fato Da situação em si Isso aí sim Nós podemos chegar ao fato De que Temos certeza Do que fizemos E analisarmos E analisarmos O que fizemos E tomarmos a decisão De consertar Ou não Depende Então Uma coisa que precisa ficar Assim bem claro É o fato de que nós Somos humanos E que Esse funcionamento Ele é normal Para qualquer ser humano Para qualquer um Então A questão da relação Da culpa Ela Só existe Se tiver consciência O sentimento De culpa Ele existe Apenas No meu pensamento E o pensamento Ele não é A nossa mente Em si Tendo essa consciência De algum fato É apenas Pensamentos Que vão E vem Só que A partir do momento Em que eu tenha Essa consciência Essa Realmente Essa consciência Do Do fato Ou de um ato Que eu cometi Que não agradou Que desagradou Ou que amagoou Alguém Eu preciso entender Que isso é algo Que eu posso Consertar Eu posso Rever Ou reverter E como? Através do perdão O perdão É essa É esse Conserto É essa Oportunidade De Reconstruir De rever De reconciliar E o perdão Ele não é Algo Que é Condicional Ah Eu dependo Do outro Para que eu Seja perdoado E tudo isso Seja sanado Se tudo seja Resolvido Se tudo seja Sarado Não O perdão Ele não É condicionado Até mesmo Em o outro Liberar perdão O perdão Em si É algo Que precisa Acontecer Dentro de nós Eu preciso Você precisa Se arrepender Né É Ter consciência De que errou Se arrepender E nesse Arrependimento Eu Fazer isso Com o outro Eu também Buscar o outro Para que tenha A mesma experiência Né E é uma experiência De cura É uma experiência É de solução Sobre aquele problema Não é Que nós Vamos voltar A ter a mesma Relação Da mesma Forma Né Com a A mesma Confiança Não é isso Mas a dor Que feriu A dor Que Que se sentiu Pela separação Daquele momento Ruim Ela estará sendo Resolvida Através É Da questão De nos Colocarmos Em 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 perdão Né Em situação De perdão Porque E isso Precisa Acontecer Justamente Para que Continuemos Quando a gente Toca No assunto Sobre a questão Das mortes Das separações Que temos vivido E que vivenciamos Todo instante Todo momento A gente Tem Um sentimento Que Uma percepção Que a gente Sofre mais Né Porque O outro Morreu E a gente Não teve como Buscar essa Reconciliação Mas A questão É que É O O O sentimento De culpa Ele está Sempre no passado Né Ele não está No presente Ele está Sempre no passado O que passou O que viveu E Esse sentimento É No passado Ele não tem como Voltar mais E nós temos Consciência disso O que passou Passou O que Vier daqui Para frente É que precisa Ser reconciliado Que precisa ser Consertado Que precisa ser Restaurado E nessa Consciência De que daqui Para frente Nós precisamos É que precisamos Acertar Que precisamos Reconciliar É que nós Estamos diante Dessa condição De perdoar E de De se perdoar E de perdoar O outro Então Se eu Estou com Sentimentos É algo Que não É Que eu Eu não tenho Consciência Eu não tenho Que perdoar Né Eu tenho Que perdoar Sim Aquilo Que eu Tenho Consciência Então Uma Questão É Muito Importante Que a gente Precisa Considerar É que Sentimento De culpa É algo Que a gente Sente Por coisas Que passaram Que de repente Não foram Resolvidos Mas que não Tem E como Não tem Como resolver Não tem Como resolver Não resolveram Porque não Houve Vamos dizer Assim Uma consciência Sobre isso Se não Houve uma Consciência Não tem Que se Pedir Perdão Nem tem Que se Perdoar Mas a partir Do momento Em que Tomou Consciência Aí sim Nós temos Como Fazer Essa reconciliação E Nós temos Visto Que muitos Têm adoecido Por conta Dessa questão Quando Que Nós não Temos Esse alcance De saber Se Se o Outro Perdoaria Ou Se não Perdoaria O Mais Importante Independente Do outro Estar Presente Ou Ausente Definitivamente Ou por um Tempo É O fato De que Eu Preciso Me perdoar Me perdoar Primeiro Perdoar No sentido De Reconhecer Que eu sou Humana E que Eu realmente Sou capaz De Ter desapontado Ou ter Falhado Com alguém E Me perdoar Por isso E dali Para frente Eu ter Uma nova Conduta Eu ter Uma nova Postura Um novo Comportamento E Assim Continuar A Relação Seja Ela Com Intimidade Ou não Isso Daí É Uma Outra Situação Isso É Uma Outra Questão O Mais Importante Sim É Buscar Esse Perdão E O Perdão Como Eu disse Ele É Incondicional Eu não Preciso Estar Não Preciso Estar Ligado Com Se o Outro Vai Perdoar Mas Precisa Sim Eu Estar Consciente De Do Que Eu Fiz Arrepender Me E Lançar A oportunidade Também Tanto Para mim Quanto Para O Outro De Dessa Liberação Essa Liberação De Acesso Mesmo Que Não Seja Um Acesso De Intimidade Mais Mas Pelo Menos Dentro De Si Dentro Da Sua Consciência Dentro Das Suas Emoções Isso Ser Sarado Isso Ser Sanado Porque Até Porque O Perdão Ele Não É Um Sentimento E Ele Também Não É Um Pensamento O Perdão É Uma Decisão A Partir Do Momento Que Eu Tenho Sentimentos Que Vem A Me Acusar De Alguma Coisa Eu Tomo A Atitude De Perdoar Então É Uma Questão Que Precisamos Pensar Sobre E E Estar Realmente Partindo Para Uma Decisão Para Uma Ação Uma Ação Positiva Que Vai Ajudar Nos Relacionamentos E Principalmente Em Relação Ao Relacionamento Com Deus Porque A palavra De Deus Ele Não Dá Condição Para Nós Perdoarmos Ou Não Perdoarmos Ele Diz Que Nós Precisamos De Perdão E Precisamos Liberar Perdão Até Porque O Senhor Nos Perdoou Primeiro Já Pensou Se Nós Não Conseguíssemos Fazer Se Jesus Não Fizesse Isso Por Nós Como É Que Nós Estaríamos Na Relação Com Ele Então É Importante Que Nós Entendamos Que O Perdão Ele Não Tem Condição Ele Precisa Ser Realmente Liberado Ele Precisa Ser Vivenciado Com A Certeza De Que É O Senhor Está Nos Dando Essa Vamos Dizer Assim Essa Essa Condição Como Seres Humanos Todos Nós Precisamos Disso Eu Vou Deixar Com Vocês Um Versículo Da Palavra De Deus Que Diz Nela Em Lucas Capítulo 17 Versículo 3 E 4 Diz Assim A Palavra De Deus Tenha Cuidado Se O Seu Irmão Pecar Repreenda E se Ele Se Arrepender Perdoe Se Pecar Contra Você Sete Vezes Num Dia E Cada Vez Vier A Dizer Me Arrependo Então Perdoe Olha só Como é Que são Como é Que é A questão Como é Importante Estamos Estarmos Também Refletindo Sobre A Palavra De Deus Em Relação A Essa Questão Então É Culpa Precisa De Uma Consciência Eu Só Tenho Culpa A Partir Do Momento Que Eu Caio Em Si De Que Fiz Algo De Errado Dessa Forma Gera O Arrependimento Por Ter Feito E Logo Depois Gera A A Ação O Comportamento Que É O Pedido De Perdão Que O Senhor Continue Nos Abençoando E Nos Ajudando A Entender Como Nos Portar Em Determinados Momentos E Nesses Momentos Nós Estaremos Contribuindo Um Com Melhor Estarmos Melhores Um Com Os Outros Que Deus Possa Continuar Nos Abençoando Meu nome é Lucimeire Sou Psicóloga Mas Também Sou Educadora Religiosa E Que O Senhor Continue Nos Usando Para Glória Dele Amém Abenço